Rapaziada, o ProgSav começou a dar aulas particulares de PUBG, então se tu quiser ter uma aula comigo, cara, me chama no primeiro link da descrição, é uma aula muito boa, eu vou te ajudar a estar evoluindo no jogo. Tu é iniciante, acabou de começar a jogar, cara, tu vai evoluir do jeito certo, já vou te colocar as configurações certas, a tua evolução vai ser muito melhor. Se tu já sabe jogar, já tem uma evolução legal, também vai ser bom ter uma aula comigo. Rapaziada, eu tenho quase 15 mil horas de jogo, jogo PUBG há 7 anos, vocês acompanham o canal e vocês sabem como eu jogo, a visão de jogo e tudo mais, então eu quero estar passando essa visão pra vocês também, por isso que eu comecei a dar aulas. Quem quiser ter uma aula comigo, é o primeiro link da descrição, vale muito a pena. A aula particular pode ser só eu e tu, se eu tiver algum amigo também e quiser chamar ele, a gente pode estar fazendo também. Beleza, rapaziada, vale muito a pena, chama nós aí no WhatsApp, primeiro link na descrição, e é nóis, valeu. Agora, aproveitem o vídeo. Arma, por favor. Jogou bem. Jogou bem. Eu vou me azbalar, fudeu. P.T.1 Frog P.T.1 anos P.T.1 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 P.T.2 O que é isso? Vou começar a jogar COD Vou pegar O que é isso? Filho da puta Oh mãe, enfia essa bazuca no cu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?